O que é o futebol? O que é o futebol mundialmente conhecido Camp Nou em Barcelona? Um palco perfeito para os super times do futebol. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? A muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Eu não vou dizer que é anjo de maria e mais 10. Mas muitas vezes é anjo de maria e mais 10 mesmo, ou se forber a 9 ou 8. Porque ele joga por todo mundo com a bola e principalmente sem a bola. Que jogador que é esse argentino? Com certeza, né? Não tem nem o que discutir. É agora! Que bela entrada, Milton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Opa! Foi uma volta claríssima. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Roberto Firmino. Desarmou o adversário e saiu com ela. Salah! Roberto Firmino! Recebeu o passe! Mandou o Dali mesmo. Afogou o Gato de Marques e pegou o gol. Esse é o título de jogador que transforma um centímetro quadrado no latitude radiante. A bola chegou e ele bateu. Passa em se passe. A metida de bola pela direita. Mbappé. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Arnold. Olha só, Milton, como os laterais foram subindo até a linha de frente. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A meta é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Subiu e meteu a cabeça na bola. Lá vem a batida. Outra vez. E agora, gol! Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem que ter muito jogo pela frente. A batida! Bom chute, faltou um pouco de sorte. Chegou bem. Recuperou a bola. Neymar! Olha o lançamento. Segundo número. Chegou na marcação e recuperou a bola. Desce. De Maria. A medida de bola. Teremos arremesso lateral. Roberto Firmino. Herreira fez o lançamento para frente. Neymar tenta o lançamento. Jogou na frente para ver o que dá. Mané! É, ele chegou cometendo a falta. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Amigão, as pernas do aniversário são amiguinhas. Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Danilo Pereira. Partiu com a bola. Em direção ao gol. A metida de bola. Não tem impedimento. Segue o jogo. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Agora com o Roberto Firmino. Salah. Arriscou. Olha a chance. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. O time tem a posse de bola ali na intermediária. Mas nada de atacar. De Maria. Olha o chute. Perdeu. Uma boa jogada por dentro e a bola só tem um pouco no detalhe. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. De Maria. Nesse. Meu Deus. Que linda jogada está acontecendo ali. Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Meteu a bola para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Messi. Recebe de Maria. De Maria. Tentou, mas pegou muito mal agora. E é jovem de Maria. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. De Maria. Abriu o jogo lá na direita. Final do primeiro tempo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e ter um pouquinho mais de sorte na conclusão da segunda. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Paris Saint-Germain não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa rotina. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está lá na área. O jogador até poderia ter sido boa se tivesse alguém dentro da área. Agora é para o Roberto Firmino. Mané. Robertson. Robertson. Jogou a bola lá para a frente. De Maria. Danilo Pereira. Neymar. Danilo Pereira. Agora é com Messi. Mandou a bola ali pela esquerda. cruzamento. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Thiago. Roberto Firmino. Kerr. Mbappé. Recebe Messi. Messi. Procurou alguém ali na frente. Mandou ali na marca do pênalti. Olha a bola. Fez o simples e afastou o perigo. Di Maria. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Salah. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Thiago. Roberto Firmino. Meteu ali pela esquerda. E o time parte em contra-ataque Correu com a bola dominada Desce Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando Esse é o futebol raiz, o futebol da rua, o futebol da areia Jogada linda, era que não saia o gol, mas é um show de habilidade Desarmou o adversário e saiu com ela Messi Neymar Tira o goleiro Mais uma vez e ela não entra Está pressionando, está criando boas oportunidades O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é o futebol Aquela coisa do que não faz topa, quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso Está certo Mauro, tem que partir para cima, não tem mais muito jogo pela frente Olha Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei Então não vou falar, tá bom, Paulo, contigo Messi Vem o passe Neymar Olha o gol Agora está tudo igual um novo Até o torcedor, aniversário, bate palmas para uma batida dessas Quando se faz um gol como esse, não pode se foi exatamente o que ele quis fazer, se foi sem querer Bom golaço, está valendo, indefensável para o goleiro Um jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances, e eles aproveitaram e empataram Tiago Despaixou lá para frente Di Maria Recebe Messi E ele perdeu o domínio da bola E pareceu falta ali, o juiz marcou Vamos ver se ele consegue aproveitar essa chance, o local é bom Olha a batida Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? O placar deve ter deixado o cara tenso É o mesmo que ele perdeu O tempo está acabando, eles perderam uma grande chance Vem a batida Chegou pesado e fez falta Marquinhos O empate deve permanecer no placar É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo Nem mais Vai meter Chutou Como é que ele perdeu essa? Agora com o Tiago Bola enfiada entre a marcação Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro E segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo A metida de bola para frente Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar Não tem mais a batida Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Metida de bola por cima Tirou dali e acabou com a pressão Arnold Tiago Metida de bola ali para o companheiro Chegou bem, recuperou a bola O juiz está marcando a falta Vai tentar a batida Bateu Mais um chute Gol Não vale mais nada Está marcado o impedimento O assistente havia parado o lance O árbitro deixou o jogo seguir Demorou a tomar a decisão Mas entendo que eles fizeram a coisa certa A posição era irregular Aqui de cima a gente ficou na dúvida Mas ele marcou Apita o árbitro Fim da partida Com sinceridade eu não sei se o jogo que termina empatado alegra alguém Até o período Vamos lá